Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Mais de dois anos após a promulgação da reforma da Previdência Social de 2019, o INSS vai atualizar os critérios para administrar, reconhecer, manter e revisar os direitos dos beneficiários do Instituto. É a Instrução Normativa 128, de 28 de março de 2022, que foi assinada com as alterações na última segunda-feira. O texto já foi publicado em Diário Oficial da União, como vocês podem ver. Aqui está Instrução Normativa Pres barra INSS nº 128, de 28 de março de 2022. Diário Oficial da União, publicado em 29 de março de 2022. Instrução Normativa disciplina as regras, procedimentos e rotinas necessárias à efetiva aplicação das normas de direito previdenciário. Três componentes da nossa equipe ficaram encarregados de ler, de estudar esta portaria, a de nº 128, por ser muito extensa. É uma leitura cansativa. Esta decisão foi criticada pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário e BDP. Abro aspas. No lançamento da nova instrução, foi apresentado aos servidores um portal IN, com todas as portarias, memorandos, fluxogramas, resumos que permitem mais facilidade e didática no novo instrumento. Entretanto, este portal será acessível apenas para servidores e não para a população em geral. Fecho aspas. Pontua o IBDP. Todos os atos da administração devem ser públicos e transparentes. Não fazendo nenhum sentido limitar o acesso a estes instrumentos que tutelam direitos coletivos e ou individuais. É o que adverte a presidente do IBDP, Adriane Bramante. A nova norma, diz o IBDP, substitui a instrução 77 de 2015, com atualizações, quanto aos critérios para administrar, reconhecer, manter e revisar os direitos dos beneficiários do INSS. Segundo o INSS, com as mudanças, os pedidos deverão ser analisados, abro aspas, de forma mais rápida, padronizada e efetiva. Fecho aspas. O ato atualizado vai incorporar as mudanças trazidas pela Emenda Constitucional nº 103 de 2019. A emenda originada da PEC nº 6. Junto com a nova instrução normativa, segundo o INSS, serão assinadas portarias organizadas por assuntos específicos, para facilitar as rotinas e fluxo de trabalho dos servidores e daqueles que operam com a matéria previdenciária. A nossa equipe leu esta instrução normativa por completo, porque muitos amigos estavam perguntando se também nesta portaria o INSS estava prevendo um pente fino. Vejam que tudo o que acontece no INSS, parte da população já pensa que é pente fino, que vão chamar para as perícias, que haverá perícia médica e assim por diante. Não consta, pelo menos nesta instrução normativa, datas para perícias, chamar para as perícias médicas, não existe. Esta reestruturação no INSS vai ser ampla, mas por enquanto o INSS não fala, pelo menos nesta instrução normativa, em chamar ninguém para as perícias médicas. Porque com certeza vão aparecer pessoas para fazer medo aos aposentados. Já estamos nos adiantando. O chamado pente fino do INSS ou as revisões de benefícios, continuam desde 2019, realmente na época da promulgação. Mas não haverá, pelo menos por enquanto, convocação de pessoas para as perícias médicas. E nem poderia, porque o INSS já tem uma fila de mais de um milhão de pessoas aguardando perícia médica para receberem os seus benefícios. O INSS não tem estrutura para colocar mais pessoas para fazer perícia médica. Primeiro o INSS precisa se organizar, se adequar a tudo isso, que não é pouco. Depois provavelmente pense em dar seguimento aos programas de revisão de benefício. No momento, esta instrução normativa não fala nada sobre pente fino. Já estamos adiantando. Porque, como dissemos, vão aparecer pessoas para fazer medo aos aposentados. Então, aí está, meus amigos. Com dois anos de atraso, o INSS avisa que vai atualizar critérios para reconhecer, administrar, manter e revisar benefícios. Vejam que ele diz que vai atualizar critérios. Isso não é feito da noite para o dia. Esperamos que com este vídeo tenhamos atendido os nossos amigos. Hoje é quarta-feira, 30 de março de 2022. Muito obrigado a todos.